Hoje meu quintal vai virar praia, a rua vira mar Meu carro vira iate, minha mina popstar Porque eu tenho que o dinheiro não pode comprar Só vai ver meu navio quando seu barco afundar Meu quintal vai virar praia, a rua vira mar Meu carro vira iate, minha mina popstar Porque eu tenho que o dinheiro não pode comprar Só vai ver meu navio quando seu barco afundar Eu ganhei esse céu azul e um brincha ao desempenho De graça tenho mar e a vida como um prêmio só De ter um rolê, ter um pra nós beber Ter paz pra desfrutar, ter mais pra conhecer, viver Gordinho botou mais seis cara preta que a nave sentou Fui no rolê no privê que quase desmoronou É o que aumenta o desgosto dos pé na guela O que arde na sua mente é saber que nós é favela Então pera, o que se leva dessa vida? As flores mais belas, nasci onde ninguém cultiva Sou cria das esquinas de quebra que nego pira Fã de adrenalina dos corres e do rolê com as mina Imagina, imagina Hoje meu quintal vai virar praia, a rua vira mar Meu carro vira iate, minha mina popstar Porque eu tenho que o dinheiro não pode comprar Só vai ver meu navio quando seu barco afundar Meu quintal vai virar praia, a rua vira mar Meu carro vira iate, minha mina popstar Porque eu tenho que o dinheiro não pode comprar Só vai ver meu navio quando seu barco afundar Já virei na oeste, no fluxo, na sul Fumei um na norte, na leste Mais um merecer os primeiros